E aí galera, beleza? Vamos começar uma nova série no canal Pokémon Unbound, eu nunca joguei esse jogo, eu sei que ele é muito lindo, já vi muita gente jogando, mas eu realmente nunca joguei. Acho que é assim, é, esse é o meu jogador, demorei um pouco para escolher aqui porque eu nunca tinha jogado e é bem interessante ficar olhando todas as opções, né, tá, aí tem a história aqui, como eu não sei ler, então eu vou pular, mas tá bem interessante aqui, ó. Aí tem o Rupa, né, fazendo alguma coisa aí, nossa, esses criadores desse jogo aqui, eles são incríveis, mano. Ah, aquela Florezinha lá do cara do Pokémon Y, XY, né? Ah, usaram aquela máquina dele. É, infelizmente eu não sei ler, mas eu acho que a história é bem interessante. Depois fogo. Ela chamou os três pássaros lendários. E ficou pequeno agora. 16 anos depois. Nossa, esse jogo parece que cada vez fica mais bonito, mano. Quando eu vejo o pessoal jogando, parece que ele mudou, tá, mais atualizado. A Rupa entrou na Pokébola, e ele jogou no mar a Pokébola, é louco. É, mas eu não sei por que também, né? E você, o que você faz? Será que a Pokébola vai aparecer? Eu acho que é, é, exatamente. Apareceu pra isso. Ué. Ele saiu da Pokébola. E virou várias aventuras. E virou o maldosão. Pokémon Baldi. Nos dias de hoje. Olha, ele apareceu pra mim. O que você quer comigo? Ixi, me sequestrou. Nossa. É, alguém me capturou aqui. Ixi, ele vai me acordar. Ixi, ele vai me acordar. E agora, e agora? Nossa, conversa bastante, hein? Bom, como eu não sei ver, eu vou pular um pouco mais, né? Bom, começamos, e olha que jogo bonito, hein? Caramba. Aqui não tem nada, já fiz as minhas opções. Olha o menu. Ah, isso aqui acho que é o rival e amigo. Vamos lá pegar nosso Pokémon, rapaz. Ah, o rival. Deixa o nome padrão, é Ace. Ah, legal. Você vai ser o Ace, então. Vamos lá. Pegar nossos Pokémon aqui, que eu sei que ficam aqui, né? É, já temos o nosso primeiro de pedra aqui, hein? É, vou usar um Larvitar. Impish, sem nome por enquanto. A série vai continuar da mesma forma. Quem quiser nome, é só falar nos comentários. Deixa eu ver ele aqui como que é. Rock Ground, Impish, faz o quê? Aumenta a defesa e diminui o Special Attack. É, se bem que ele é físico, eu acho, né? Bom, vamos ficar assim mesmo, né? Tá no Easy mesmo, então vai ser mais uma experiência do que dificuldade. Como eu nunca tinha jogado esse hack. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Bonito, hein? Bom, Rock Troll. Beleza. Derrotei esse. Pode ser Rock Troll nele também. Derrotei. Vamos lá, sai desse covilho, que eu não sei o que está acontecendo aqui. Ele me curou, ó. Vamos lá. Aqui ele derrotou todo mundo. Que ele deixou passar, né? E ele matou o carinha, ó. Vixe. Oxe, não matou, não? Achei que eu tinha matado. Esse cara fala bastante aqui, hein? Desculpa ele estar pulando aí, pessoal, mas... Eu não sei ler, então... Caso alguém saiba a verdade da história e queira me contar aí nos comentários, eu vou ficar agradecido. Faz tempo que eu assisti. Eu nem lembro mais como que é a história. Só sei que tem alguma coisa a ver com o Rupa, só isso. Bom, vamos sair daqui, né? Ah, aqui deixa eu faço pra mim, ainda bem. Você, o Ace, está com o professor aqui. É, aparentemente os NPC também mudaram, já atualizaram tudo. Bom, vamos acelerar um pouquinho, né? Que eu não vou ler mesmo. Mais uma batalhinha contra o Ace. É, dessa vez não vai cair tão fácil não, mas eu tenho o Bite. Ele é Psiclo. E acho que eu tinha uma Psiclois Barrow aqui, né? Olha, o Level 11. Legal, legal. Eu acho que eu tenho que pegar algum pacote pra ele, né? Beleza. A Pokémart é aqui, ó. Acho que tem uma treta, né? É, exatamente. É, parece que aquele rapaz lá, se eu não me engano, pegou o pacote que era pra eu ter buscado. Agora eu vou ter que ir atrás dele. É, vai ficar aqui em cima, ó. Vou lá atrás dele. Pegar meu pacote, né? Esses caras aqui. Chegou o Articono. Ele pegou o Articono, ó. Aí na saída... Vai me enfrentar... Vai lutar pelo pacote. Mas aqui eu tô na vantagem, pelo menos, né? Isso porque... A Hacker é no modo fácil, né? Claro, obviamente. Peguei de volta. Ah, vale. E aí, professor? Peguei o pacote pra você. Vai me dar mais alguma coisa. O mapa. Nossa, hein? Que bacana. Eu acho que o mapa mostra as missões principais também. Beleza. Opa, mais um save. Bacana. Mas eu acho que ele é por troca. Não sei se aqui é, né? Posso pegar o Everstone. Opa. Apareceu esse já. Que é uma batalha, né? A gente tá me dando uma colher de chá, já que tá no nível fácil, né? E o Beldum, toma um bite aí. Beleza. Venci. Ó. Deu um item. Beleza. E agora, pessoal, vamos entrar aqui no ginásio de planta. Já enfrentei aqui alguns carinhas. Só tem dois. E eu tô sentindo que eu vou apanhar nesse ginásio. Porque já sabe, né? Planta. E eu sou pedra, então... Não tem muita perspectiva pra isso, não. Mas vamos ver, né? Vou salvar aqui o jogo. Ah, eu só vou de novo. E a batalha em dupla ainda. Eita. Eu achando que não podia ficar pior. Opa. Se eu fui rock de novo, não. Vou colocar um Smackdown e um Rock Tomb. Vou mirar só em um. Começou o Veneno. Opa. Mirar no Gloom, né? Ixi, o Lodimula vai... Vai de Base, né? É. Nossa, mano. E agora o Lava e o Itaio atacou o Pokémon errado. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o Smackdown e o Rock tirou pra ver. Parece que tirou um pouco mais. E agora o Rock Tomb com o Smackdown. E agora o Rock Tomb com o Smackdown. Não acertou o Rock Tomb, mano. Agora acertou. Iron Defense? Não, não quero. Não, não quero. Obrigado. Ship away. Parece ser bom, hein? Vou colocar no lugar de Sandstorm. Vamos ficar no Rock Tirol, vai. O Rock Tomb é o melhor, né? E se eu usar aqui um Smackdown e um Sandstorm, será que esse negócio sai? Aê, venci? Venci! Ainda bem que não foi tão difícil pra mim, né? Vou ganhar a minha Insignia. Ganhei. A Leaf Bad e o Grass Knot. Opa! Foi isso. Vixi! A fumaça saiu. Eu acho que não vou conseguir chegar a tempo. Ué. Ué. Consegui. Pessoal, vou acabando esse vídeo por aqui. Muito obrigado aí pelo apoio de todo mundo. Quem quiser pode me dar dicas, pode comentar aí à vontade. Também pedi o nome nos Pokémons. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.